Uma peça com entalho, você vai enfiar ele aqui, aí pessoal, aqui eu tenho um gatilho, pequeno gatilho, com entalho, uma ponta, eu pego o milho, encaixo certinho, encaixo aqui, observe aí pessoal, certinho no entalho, lembrando que essa armadilha pega paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu, aí você vai encaixar na frente, bota dentro, certinho pessoal, lembrando que você deve usar um cabo de aça, viu pessoal, que essa corda é só para demonstração, a caça roa e foge, não esqueça de fazer esse cercado, em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube, assim você não pega a caça, assim ela é forçada para procurar a entrada, que é essa frente, lembrando que você pode usar mandioca, aipim, macaxeira, batata, quando a caça vier, ela bota a pata, e com a boca toca no alimento, quando ela toca a alfa, viu pessoal, perfeito, aqui você teria uma caça para se alimentar,